Para fazer esse alicerce com sapatos e tudo, já não vai dar. Nós vamos ter que pedir mais pedra, areia e areola. Aqui estão as ferragens, que hoje em dia já se compra pronta ou pronta. Basicamente o pedreiro tinha que fazer isso tudo, ele montava isso aí, agora não, agora você já compra montado, o que torna uma construção um pouco mais cara, essa quantidade que você compra aqui, custou mais ou menos mil reais, para você ver né.